O Senhor esteja no rosto, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Amém. Glória a Vossa, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que me adorirem a lei e os profetas. Não vim falar a favorir, mas para dar-nos plenco o vivendo. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou víncula serão tiradas da lei, sem que todos se confundem. Portanto, quem desobedecerá só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado maior no reino dos céus. Porém, quem nos praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Para dar a salvação, glória a Vossa, Senhor!